Oi, amores! Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Turma, olha só! Olha a florzinha da Tia Renata, toda colorida! Olha, tem azul, tem o miolinho amarelo, cauli verde. Ah, que florzinha bonitinha, cheirosa, tem um cheirinho bom, linda a florzinha da Tia Renata, não é? E na nossa apostila também tem uma florzinha, mas ela não está colorida como a florzinha da Tia Renata, não é mesmo? Como que nós vamos deixá-la bem linda? Sabe o que nós vamos usar? O nosso dedinho! Sim! Cadê o dedinho? Cadê o dedinho? Cadê o dedinho? O que precisa? Da cola colorida. Tem azul, olha a cola colorida azul, verde, vermelha e amarela. E o que que precisamos fazer? Abrir a tinta, olha, rodar a tampinha, tem este biquinho e com o biquinho, com todas as cores, nós vamos fazer pintinhas na nossa florzinha, nas pétalas da florzinha. Pode fazer de amarelo, vermelho, verde, azul, todas as cores. E depois, com o dedinho, nós vamos colocar o dedinho em cima da tinta, para a florzinha ficar colorida, para enfeitar a natureza. Linda, linda, linda vai ficar a nossa florzinha do jardim da nossa apostila, que é a primavera. Beijo grande, tenho certeza que essa atividade vai ficar linda e colorida. Beijo, turma! Tchau!